E aí Para que as beleza tudo bem com vocês eu tô muito bem graças a deus Eu espero que com vocês também estejam e galera seguinte mano é digamos assim que hoje tá muito 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 frio velho tá muito frio Eu tô até de blusa aqui galera ó aqui ó tô até de blusa mano inclusive minha mão tá minha mola tá até fria aqui mano Preciso comprar uma luva tá mas enfim né galera seguinte mano esses dias atrás aí algumas pessoas me zoaram pra caramba gente Me zoaram muito e mano adoro quando vocês me zoam e hoje né galera eu vim aqui reagir a um vídeo que vocês me mandaram E né mano bora ver isso aí né mano é nóis né E o nome desse vídeo aqui galera é purificadora alfa assim ó Eu tenho medo, mora lá né E aí E aí E aí E aí E aí e olha digamos assim que é isso é um comercial de natal é um show de horror é o que eu queria saber né galera mas enfim bora continuar aqui né bora ver isso aqui e aí realmente a bomba nem se fala com razão explosiva eu só sei de uma coisa essa mina aí ela pode virar ela pode dar modelo olha só fica assim ó olha o papai noel ai santo deus eu quero ter um infarto olha depois falaram que depois as pessoas reclamam porque o brasil ficou perdido né exatamente é por causa disso o brasil já foi melhor mas eu acho que depois desse comercial não ficou melhor não bora continuar calma aí gente eu tenho que voltar aqui calma aí só um minuto olha só olha só olha só pessoal que olha só pessoal ver no Olha a cara dela Parece que ela tá no enterro Vocês estão vendo aquele senhor ali De óculos ali A outra lá De vestido azul e roxo Olha a cara dela Olha a cara dela Tá uma felicidade, parece que ela tá no enterro Olha aí Meu Deus do céu, gente E esse foi o vídeo, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor, meta o dedo nesse like Deixa seu like, explode seu like Que isso vai me ajudar pra caramba O que te impede de se inscrever Nesse canal e deixar o like Nada É de graça Hoje em dia nenhuma ingestão na testa é de graça Por favor, deixe o like Não vai poupar nada É só você Pegar o seu dedo E clicar É só isso, gente É só isso, galera Então, por favor, deixa o like Porque, mano Eu assisti esse vídeo aí Horrível À toa Então, por favor Você tem que deixar muito like nesse vídeo Porque senão Eu vou ter Trabalhado à toa Sem contar que a edição também O editor vai me matar Porque o vídeo ficou bem longo Então Esse foi o vídeo, galera Fiquem com Deus, mano Eu amo muito vocês E é nóis Tchau 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 Tchau